E a tarifa social garantindo para que consumidores de energia de baixa renda tenham com uma nova medida provisória, que é a 950, o desconto de 95% vai agora para 100%. Para entender melhor, nós vamos acompanhar as explicações da Juliana Duarte, que é a gerente comercial da Equatorial Piauí. A tarifa social de energia elétrica é um benefício do governo que traz um desconto de até 65% na conta do cliente. Isso quer dizer que os clientes que hoje recebem o Bolsa Família ou o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ou ainda vai receber o auxílio emergencial, estão aptos a receber também esse benefício do governo sem nenhum desconto nos benefícios anteriores. Com a nova medida provisória 950, o desconto saiu de 65% para 100% desconto. Isso significa que os clientes que consomem até 220 kWh terão um desconto de 100% na faixa de cobrança de energia. No entanto, caso haja parcelamento e os encargos, impostos, tributos, ainda serão cobrados na sua conta de energia. Por exemplo, um cliente que esteja cadastrado como baixa renda, em março, se ele consumiu 280 kWh, ele pagou aproximadamente R$ 216. Esse mesmo cliente, agora em abril, com a medida provisória, vai pagar aproximadamente R$ 110. Ou seja, haverá cobrança ainda de tributos e impostos, mais R$ 60 excedente na tarifa normal. Para os clientes que não estão cadastrados na Equatorial como baixa renda, mas possuem ou Bolsa Família ou BPC, que é o benefício de prestação continuada, ou ainda vai receber o auxílio emergencial, esses clientes podem se cadastrar ainda e receber esses descontos na sua conta ligando para a nossa central de atendimento 0800 086 0800 ou enviando um e-mail com esses mesmos dados para